Que papo é esse de The Witcher coreano? Pois é, pessoal. Surgiu recentemente aí um jogo, né, que estão falando que é basicamente um Witcher na versão coreana. Calma, não é uma cópia ou algo do tipo, mas sim um jogo inspirado em Witcher. Isso foi falado abertamente pelos próprios desenvolvedores, que comentaram que The Witcher 3 é a grande inspiração para eles trabalharem no jogo que eles estão fazendo. E também tem outros pontos, pessoal, que levam a essa comparação. Vou falar tudo sobre este jogo para vocês neste vídeo aqui. Bom, pessoal, o jogo em questão, por enquanto, ele chama Project Windlass. Não tem um nome final, aparentemente, afinal, está usando o nome de projeto. Certamente esse não vai ser o nome final do jogo, mas esse aqui, pessoal, é um jogo AAA, tá? Vamos lá, jogo AAA, não é um game qualquer, não. E quem está por trás deste jogo, pessoal, é a Crafton, empresa aí que hoje está por trás do The Callisto Protocol, que é um game que vai sair agora no final do ano. Muito promissor também, feito pelos criadores, né, de Dead Space. A gente viu que é um jogo que está realmente, né, muito atrativo. Temos também o PUBG, que é dessa empresa. E agora, pessoal, eles anunciaram que estão trabalhando neste jogo, tá? A Crafton, ela é a publisher, né, ela tem os estúdios. A gente não sabe exatamente qual estúdio está fazendo este jogo, mas é um estúdio que certamente está recebendo o aporte financeiro grande deles, afinal, os jogos que eles produzem são jogos grandes. Então, certamente, pessoal, este jogo vai seguir o mesmo formato, tá? Ponto importante, galera. Ainda não temos gameplay divulgado do jogo. O jogo não está no estágio final de desenvolvimento, aparentemente. Mas muitas artes oficiais com imagens do jogo foram divulgadas recentemente, galera. E as imagens chamam bastante a atenção. Eu vou deixar aqui pra vocês certinho, tá? As imagens passando no vídeo pra vocês terem uma ideia, mais ou menos, do que esperar do jogo. Então, pessoal, falei pra vocês que este jogo, tá? Segundo os desenvolvedores, o projeto, ele é descrito como um The Witcher coreano, porque terá várias inspirações na franquia da CD. Eles comentaram que pretendem lançar uma IP, né? Uma nova franquia, com lançamento mundial, pessoal. Então, não vai ser algo voltado somente pra Coreia. É muito importante que vocês saibam disso, porque tem muitos jogos que ficam somente por lá. E que essa IP nova, pessoal, tem como pilar um jogo de RPG de mundo aberto, baseado em narrativas. Então, legal que vai ser um game realmente single player, aparentemente, voltado pra questão da história, muito semelhante com o que nós temos, pessoal, em Witcher 3, principalmente. Esse jogo, pessoal, ele vai ser baseado na obra chamada Pássaro que Bebe Lágrimas. Essa aqui é uma obra coreana, tá? Esse é o nome da obra já em português aqui do Brasil. E essa obra, pessoal, conta a história do Kagandraka. Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, tá? Mas ele é um guerreiro misterioso que deve resgatar um gênio da água, colaborando e cruzando um monte de seres e raças inspirados no folclore coreano. Então, esse aqui, pessoal, esse jogo vai ser inspirado neste livro, tá? Certamente o jogo vai retratar a história desse livro ou fazer uma releitura. Assim como foi com The Witcher, né, que é baseado nos livros, né, a franquia The Witcher, mas a City Project fez muitas alterações, né, no jogo, na franquia no geral, criando personagens novos, mexendo, né, nos personagens, nas descrições dos personagens. Então, a gente viu que a City mudou bastante. Pode ser que eles façam aqui o mesmo com essa obra chamada Pássaro que Bebe Lágrimas. A Crafton, pessoal, tá trabalhando atualmente com um diretor de design chamado Ian McCaig, que é, pessoal, uma pessoa de muito peso e muito importante, porque o Ian, né, já foi, já trabalhou em franquias como Star Wars Filmes, tá, pessoal? E também Avengers Filme, não estou aqui falando do jogo Avengers. Não confundam, galera. Olha lá, hein, tô falando dos filmes. Então, o Ian McCaig aqui, ele já foi, né, trabalhou com a parte artística desses filmes também. E hoje, ele está trabalhando aqui neste jogo. E ele falou sobre o projeto também, tá, pessoal? Ele classificou esse projeto, esse trabalho, olha só que responsa, hein, com o pé de igualdade, com o Senhor dos Anéis e Duna. Bom, Duna, eu não li e eu não vi o filme, então eu não posso falar, tá? Senhor dos Anéis, eu li e vi o filme, vi os filmes. E assim, né, falar que o jogo vai ter um pé de igualdade com o Senhor dos Anéis, galera, é um peso muito grande. Senhor Ian, vai devagar, vamos lá, vamos na boa. Estão começando agora, beleza, pode ser um jogo promissor, mas comparar com o Senhor dos Anéis, é pé de igualdade, é um pé muito alto, hein? Não sei não, vamos ver como é que vai ser o desenrolar do jogo, né? Eu não conheço a obra, pessoal, não posso falar sobre o livro em si, tá, da obra coreana, mas pode ser que realmente seja algo muito surpreendente. E bom, pessoal, as artes, né, conceituais que foram divulgadas recentemente, elas estão lindas, muito lindas, né? A gente vê ali um mundo aberto, né, muitos cenários, florestas, dá pra perceber que tem várias raças diferentes dentro deste mundo, né, que chama bastante a nossa atenção. Então, as artes, eu achei muito bonito mesmo, tá? A parte como elas foram criadas. Obviamente, pessoal, essas artes são concept arts, né? São artes conceituais, não são ali, de fato, gráfico do jogo, ou o que realmente vai ser o jogo, ou algo do tipo. Não é isso, tá, pessoal? O jogo tá em estágio ainda de desenvolvimento. Esse game, pra você ter uma ideia, ele não tem janela de lançamento, ele não tem plataformas confirmadas, certamente vai sair, né, pra consoles de nova geração, PlayStation 5, Xbox Series S, X e PC, a não ser que seja um jogo exclusivo de algum console, mas, até então, a gente não viu falar sobre isso, né? E quando é exclusivo, geralmente o jogo surge, né, como exclusivo, então acho difícil que esse jogo se torne exclusivo. Certamente, sim, ele vai ser um multiplataforma. E o jogo, até então, não tem uma data de lançamento prevista, tá? 2024, não, não tem, pessoal, tá? Eles não falaram sobre isso. Eles ainda estão trabalhando no jogo, tá? Eles ainda não revelaram qual é o estúdio, aparentemente, que está trabalhando neste jogo. Não sabemos se é o estúdio do Callisto Protocol que estão finalizando, né, o Callisto Protocol, não dá pra saber, mas, aparentemente, pessoal, pode ser um jogo muito promissor, tá? Inspiradíssimo em Witcher 3, palavras dos próprios desenvolvedores. Então, tô curioso, hein? Tô curioso pra ver até onde este jogo vai chegar. A gente sabe da influência muito grande que o Witcher 3 teve na indústria, né, após o seu lançamento, né, inspirou vários jogos, e vários jogos surgiram falando abertamente que estão inspirados em The Witcher 3, o próprio Assassin's Creed Odyssey, né, é uma inspiração muito forte em Witcher 3, pegou muitas inspirações, assim como outros jogos se inspiraram em Skyrim, Super Mario 64, e assim por diante, pessoal. O próprio Witcher 3, né, tem coisas de Skyrim. Então, é legal que esses jogos, quando eles surgem e marcam, né, uma era ali, marcam uma geração, eles fazem, de fato, uma escola e jogos surgem a partir dele. Tô curioso, quero ver como é que vai ser esse projeto, é um projeto coreano, pessoal. A gente, pelo menos daqui, né, não tem tanta familiaridade com esses jogos, o mesmo vale aí pra jogos que, às vezes, vêm da China, né, jogos chineses. O próprio aí Black Mythic Kong, que é um jogo que a gente tá aguardando demais, né, tá vindo de um mercado chinês. E parece que esses mercados agora, né, Coreia, China e tal, eles estão investindo mais em jogos AAA pra consoles, e não somente a parte de mobile, celular, que era tão forte nesses mercados. Praticamente, só tínhamos jogos gacha, né, com esse tipo de mecânica ali, que fazia muito sucesso por lá, né. Então, é legal ver que agora eles estão expandindo, expandindo. Então, veremos, pessoal, qual é que vai ser do Project Windows aqui, até onde esse jogo vai chegar. Quando tiver informação nova ou algo do tipo, eu trago pra vocês aqui no canal. Podem ficar tranquilos, belezinha? Bom, pessoal, então, no mais, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. se você gostou, quer dar aquele apoio com like, com gostei. Eu agradeço demais. Se você não tá inscrito no canal e quiser se inscrever, também será muito bem-vindo por aqui. Certinho? É isso aí, um forte abraço. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e seia!